Imaginausions Obrigado ход As peruvas sem a mão Asiram a se amar L好的 catocar Pica, Bota, P Ta Me ama pelo simples fato de eu realizar os desejos dela Gosta quando empurra o meu parceiro WD do Youtube Veste a camisa 10 e na carreira dele é mais de 7 xerequinhos de uro Gosta quando empurra o meu parceiro WD do Youtube Então não se emociona não, não leva pro coração Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição, dá muito tesão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente chamava Rebola vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Rebola vem, rebola Tudo bem, seu doidão Já peguei a visão carinha que tá tocando Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Pega ela, bota de cá É a tropa da colônia que vai te tacar pirão Me machuca, ah, 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 acaba com essa Vem pro baile, vem, 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 vem pro baile do morro Fica de quatro, faz, fica de quatro, faz, fica de quatro Faz a posição, fica de quatro, fica de quatro Mais, 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 mais Vem pro baile do morro O que nós vamos fazer Vai, fica de boi pra ver Vai, fica de boi pra ver Vai, piranha, prepara a punta, tua xereque Tropa da rua, dois, não tá aí Tropa do Morintes, tropa do Morila Uma porrada seca sem custo Vai começar o espantamento Tropa da rua Pega ela, massa E bota, e bota de cá É a tropa da rua E vai te tacar a piroda Machucada Acaba com essa Fode, 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 fode 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 Senta na pica Senta logo na piroda Fode, 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 fode Seu cara do filho do YouTube, o pai da facção, Vitória Raquel, Fode, fode, fode. Fode, fode. Fode, fode, fode. Fode, fode, fode. Fode, fode, fode. Fode, fode. Fode, fode, fode. Fode, fode. Fode, fode, fode. 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 Fode. Fode, fode. bang 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 Set que joga pão na bunda dela ela ficou toda amargada Ela que pediu não tem aça de crime Amanhã não tem praia nem fotinha de biquini Vai ficar em casa lembrando quem pegou firme Vai ficar em casa lembrando quem pegou firme Ela senta de costa e toma Senta de coxa e toma, fica de quatro e toma, 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 toma Primeira, senta de coxa e toma, senta de coxa e toma Fica de quatro e toma, 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 toma Toma, toma, na tiaquinha, toma, toma Na tiaquinha, quarto de lá, cima, baixo, eu vou te deixar molhadinha Vai tomar setência de peru na xerequinha Vai tomar setência de peru na xerequinha Vai tomar setinha na piroca, bota bolo no chão Vem com o moleque da Aile, vuzoe, vuzoe Aqui no vale da raiz Você brincou com meu coração Só que hoje me cansei, eu já me cansei Mas sofrer pra mim não é opção Eu já te supirei, eu te supirei Engano se eu acho que eu tô mal E que hoje eu tô na pior Vê se se toca e cai na real Quanto que eu me aguardo Caraca, amiga, veste Impurei demais, impurei demais Meu parceiro da vida dos dúvidas Veste a camisa dela Veste a carreira da vida É mais de sete mil e de um Fazer tudo, fazer tudo 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 Agulha do Esse é o agachim Santana Que se toca e cai na real Fazer tudo, fazer tudo Fazer tudo, fazer tudo Vou pro, vou pro baile dos casas Vou pro, vou pro, vou pro baile dos casas Vou pro, vou pro, vou pro baile dos casas Ah, vem ela Que isso aí garota Vem cheia de tesão Hoje você vai fuder com os meninos do escadão Vem, vem, vem com o tesão É o puteiro do escadão Vem, vem, vem com o tesão É o puteiro do escadão Vem, vem, vem com o tesão É o puteiro do escadão Vem, vem, vem com o tesão É o puteiro do escadão Ah, vem ela Ah, vem ela Ah, vem ela De novo pra trás da equipe De novo pra trás da equipe De novo, de novo, de novo, de novo De novo pra trás da equipe Por induction e do buscadão pra sentar e rebotar Tenta, 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 vai ser Tenta, 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 vai ser O que, o que, o que? Vou pro bala e do Escalão Ah, vem ela! Que isso aí, garota? Vem cheia de peso Meu parceiro WD do Youtube Veste a camisa 10 Na carreira dele é mais de 7 Tirequinha de 1 Tirequinha de 1 Eu sei, eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tagaú e vinha do lado Eu sou no Rio Mandela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de sofrimento, aqui na rua Mas, 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 o que tu quer de mim? Já falei que eu passo Pega pra nascer, bebê O da vida é o que tu quer de mim? Já falei que eu passo Não deslizar, deslizar, vem jogando esse boom Prepara, pode ir pra mim, tá me soltando, bebê Não deslizar, deslizar, vem jogando esse boom Prepara, pode ir pra mim, tá me soltando, bebê Aqui na rua da feira, quebra enquanto dá gostosa Pra tropa do PV, tudo é positivo, bebê Aqui na rua da feira, quebra enquanto dá gostosa Pra tropa do PV, tudo é positivo, bebê Agora a novinha, vai chantar aí 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 Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a Tagal e vinha do Largo Ai 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 o 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Você não sabe se amar Você é lançado Vai lá Está fora do que eu vou fazer Te deixou doente, doente me beber E a bebe a acertar é me ver se eu tenho você que quer Tem uma questão, vitória em a guerra E você que o filho que é Você que o filho que hoje é Você que o filho que é Você que o filho que é Esse é o HG Santana, aqui só lançamento bocado A safada não para, você tem que ver Eu gole na água colorida, já tá daquele jeito louca pra poder Se vir a minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no xerê com essa bolsa Vou tacar com força no xerê com essa bolsa Vou tacar com força no xerê com essa bolsa A muda tá com força no cheiro, começa a dor A muda tá com força no cheiro, começa a dor Esse é uma casa santana, aqui só lançamento porrado E vem me dar um chá de bucetada É que ela fode como ninguém Ela é brava, ela é brava É que essa novinha sentando é o trem, o trem E me dando bucetada É que ela fode como ninguém Esse é o da RDB Youtube, o mestre do momento E vem me dar um chá de bucetada É que ela fode como ninguém Ela é brava, ela é brava É que essa novinha sentando é o trem, o trem E me dando bucetada É que ela fode como ninguém Ela é brava, ela é brava É que essa novinha sentando é o trem E vem me dando um chá de bucetada É que ela fode como ninguém Ela é brava, ela é brava Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar É, toma, putaria vai rolar Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Amigo WBB, YouTube é gostoso